DJ West diretamente de Coscovel Caralho, caralho, caralho Caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho O 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 Que lindo! Boa, boa, boa Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Eita porra! Eita porra! Ele entregou, mano! Caralho, mano! Caralho! Vou ficar rouco nessa porra! 1, 2, então! 1, 2, então! Eita, caralho! Fair luck! Entrada foda essa ultima! Oh, Alisson, Alisson! Manda ele levantar a mão, assim! Vai, anda! Vai, anda! Vai, anda! Vai, anda! Perdeu! Decoa! Amarçando, gente! OK! Pará! Os dois aqui do meio, por favor! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular, aqui vai levantar o vencedor! Uh! Two ambas de Sarandie! Vizão Cruz, 5 anos de resistência Donos da rua, 10 anos de resistência Dois bivões respeitados, professor e aluno Hoje não tem mais dessas, são profissionais, ok? Marquinhos Garas 5x7, de Curitiba 1, 2, 3